olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só chegando aqui no canal e hoje eu quero mostrar um vídeo para você sensacional para você que quer aí uma ajuda com a inteligência artificial para criar aí é o público o a persona o anúncio buscando simplesmente colocar o link da tua página de venda ou da tua da página do produtor ali nessa plataforma ela vai te dar tudo isso a pessoa na copy headline e fui modelo e de criativo modelo criativo não modelo de anúncio que você pode utilizar e para criar suas campanhas aí tá vai facilitando muito isso tá é a inteligência artificial cada vez mais evoluindo cada vez mais em pró de muitas coisas né então olha só antes de tudo antes de mostrar na tela como funciona qual que é o site tudo mais quero te deixar só umas dicas aqui um convite primeiro é convidar você a se inscrever no canal se você gosta de marketing digital gostou de marketing digital inteligência artificial renda extra automações então clica aí se inscreve clica ali no botão logo abaixo em se inscrever ative as notificações porque senão você acaba perdendo os vídeos novos e as sequências dos vídeos que aparecem aqui no canal tá outra dica é muito importante também é o seguinte se você faz vendas online que aumentar suas vendas que é um método produto novo para evoluir e você pegar algumas dicas de como vender na internet também além de aprender a vender você quer começar do zero e também a depois que aprendeu quer ter produto que nada adianta aumentar aprender a vender não tem produto para vender então se você quer ter aprender a vender na internet produtos infoprodutos e depois você quer receber alguns produtos para começar já ia levantar a sua grana ter aí um início tá com produtos com página de venda já com suporte com dica com tudo pronto para você subir na sua estrutura aí começar a anunciar e vender então tem um link aqui embaixo pessoal com o nome dicas de marketing digital entra nesse grupo aí que nesse grupo aí a gente vai dar as dicas e como que você vai conseguir ter é esse curso com custo-benefício muito acessível tá de lançamento que é o curso subindo vendas tá então vai lá corre ali na descrição do vídeo até porque é ali que eu vou deixar o link também da ferramenta que eu vou mostrar aqui nessa plataforma nesse site nesse vídeo né nesse vídeo e aí você vai lá já aproveita e entra no grupo também tá então bora lá para a tela mostrar para você qual que é essa plataforma e como ela funciona muito bem muito bem já estou aqui com a plataforma aberta tá então olha só vou pegar aqui uma página de vendas tá a página vendas lembrando você não precisa nem fazer cadastro tá se você quiser você pode logar quanto a conta do Google aqui tá você vai mudar aqui mas vamos lá passo a passo primeiro eu vou pegar aqui uma página um link na minha página minha você tem que pegar o URL com HTTPS tudo mais certinho né ou do produto produtor se você é um afiliado você pega lá o link do site dele da página de venda aqui muito bem então pessoal só colocar o link aqui ó deixa assim coloca português aqui ó tá português lá português português cadê cadê aqui português e clica aqui em gerar o resultado ele já vai começar a gerar aqui ó gerando os detalhes da campanha cara esse site aqui é fundamental é sensacional já vai deixando teu like aí porque com certeza vale tá te passar as informações que ele vai te dar e você vai ver como é top isso aqui olha só aqui ele já te dá já tá dando aqui muitas informações como a prévia né do tudo que tá é um sumário tudo que tá na tua página as vantagens que a tua página tem né as objeções né aqui ó a objeções aqui aqui ó objeções tá que tem aqui o público-alvo olha só já te dá até o público-alvo para você anunciar no Facebook tá aqui ó busca de público tá tudo as coisas que você pode tá clicando com o botão esquerdo aqui direito traduzir para português agora é essa parte que vem aqui embaixo que é eu acho excepcional excepcional porque ele cria ele vai criar aqui para mim vai me entregar aqui os outros conjuntos de anúncio cara que é só e copiar vim aqui copiar e colar lá no meu na minha campanha e criar um anúncio sugerindo sobre o que ele tá mostrando aqui tá lembrando você reforçando link na descrição do vídeo tá ali dicas de marketing de tal lá nós vamos colocar tudo sobre o curso novo novo curso método subindo vendas muitos vídeos como esse muito interessante que vão acontecer ali tá e então tá gerando ainda aqui vamos aguardar olha só aqui pessoal ó um anúncio ó um anúncio ele cria aqui vários cinco anúncios a headline a descrição o texto tá que tu vai colocar teu anúncio e ele dá uma sugestão para tua imagem uma imagem tal com um celular com uma pessoa em uma conversa animada no whatsapp ele te dá aqui a ideia são cinco ideias são cinco anúncios que ele já te dá para tu criar cinco campanhas aqui e depois fazer o teste para ver qual delas funciona melhor site é sensacional tá então é muito top faz aqui tua conta cria tua conta aqui que tu vai ganhar esses benefícios a mais aqui além de 60 é mais o ferramentas aqui dentro aqui tá então vale a pena você criar uma conta aqui para tu testar essa plataforma aqui que é sensacional tá ok muito bem muito bem então fico por aqui te agradeço ter assistido o vídeo até agora deixa seu like se inscreve e participe aí do do grupo dicas de marketing digital tá até o próximo vídeo fui